E o bomba, os caras? Nunca mais ouvi Tá vendo, Breno? Ó, ó O fechão assim, ó Só arrancão, mano Ó, fica vendo Só arrancão Mano, nem vou empinar, só vou filmar, velho Agora o bagulho vai ficar louco É, eu vou filmar tudo, mano É, eu vou filmar tudo, mano Não, cara, deixa eu ver Você não filmou que eu já tomei? Filmei tudo, mano Esse tapa na cara que eu já tomei Mas aí eu filmei Não, não, ó Ó, os caras aí rápido no bagulho Ó Mano, eu não tenho esses domínio aí, não Olha a mural Os caras seguindo a segunda, mano É, os caras diretão também, né, mano Demorou? É, então Todo mundo junto contra eles lá, caralho Só quer as ideias É, vem pra cá, rapaziada Mas fica tudo contra os caras ali, ó Com a leve e gosta, mano Nem vou empinar, mano Deixa vocês aí, de boa Já falou, você foi pra lá Tá na caixa Tem uma na caixa ali Tomou um bronze Tem uma na caixa ali Tua para lá E, ai, ai, ai Metaj Olha isso mano, o cara veio tentinhando para a mão, tentinhando para a mão, deu o rancão, não catou e ele voltou Qual, o Pipe Amarelo? Não, o... Quem foi? Acho que já tomou O Pipe Amarelo, olha o Pipe Amarelo Foi, foi isso mesmo mano Ele mete o rancão, ele dá o rancão, não pegou e ele volta, tá vendo? Você viu? Você é louco, narrei o relo mano, narrei o relo Mas é só essa lasa, passando É, então É só essa Quer eu ver então, quer eu ver, quer eu ver Não, os caras ali, é só essa lasa E como é que contra combate essa lasa ai? Você viu? É o rancão para dentro mano Aí ó, já lasa com aquele pipão lá embaixo correndo aqui ó O outro vai subir logo E aí, a rabiola enroscou, tira a rabiola lá ó Tipo aí, é pra mim levar tudo os corpos aí? É fibra isso aí? Sei lá Ah, de cima é fibra Ixi, os caras vai deixar nem ir, nem ir Correu pro lado errado Ô, tá pro lado errado mano, desliga pro outro lado velho Rabiola aí pra ajudar ele E tudo bom de rabiola Isola pra nós cantar mais Isola isso daí hein Isola isso daí hein Isola isso daí pô mano É louco, tá muita rabiola mano Mas é o vaca, é o vaca mano Não fica em baixo Tá envergado não Tá envergado não É, é Paldinha assurdo E o cara não terminava com isso aí de correta e tal Mas tu tá errado? Fala que eu tô errado então cara Chebra ali só essa p**** Pera ai que ele só vai colocar ele tirar uma foto pra tirar Só tirar uma foto Corta aí, Verde, corta aí, Verde, a rabiola Ixi, um entra na linha do outro, ó Eu vou filmar com o celular que é mais fácil de editar pra montar no grupo depois E aí, mano, beleza? Corta a rabiola, corta a rabiola Vai, o cara é tão pico, ó Não vai, mano, tá alta Só que o coloridinho aqui, ó, aí, siga, siga Tá nem aí não, mano Não sobe, mano Mano, agora é o esquema de alguém vir e passar Aí, ó Mas o dele é grande, o dele é grande, mano Mata ele, mata ele, mata ele Arranca, arranca pra dentro Aí, 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 ó Calma que ele vai tirar, calma que ele vai tirar Como que vira o meu padense? Aeeeeee! Cadê o Galeve? Já era! O Camalim estica muito rápido! Agora pegou, agora pegou, agora pegou! Aê! Ahhh! E aê, raia, pô! Pô, véi! Aê! Vocês viram, né, Branca? Eu passei no... Eu tava na raviola dele! Você passou na raia? Eu tava na raviola dele! A raia cortou a raia, pô! Ele cortou a raia! Vai lá, vai lá que ele cortou a raia! Olha lá os caras arrumando lá! Aí, depois eu vou mudar no grupo, mano! Eu filmei no celular! O cara gravou? Eu tô gravando aqui, mano! Aí, subiu! Vai! Aê, caramba! O cara vai deixar o círculo! O cara vai cortá-lo! O cara vai cortá-lo! Vai ter a fulminar! Não vai arregar não! Calma aí! O cara tá com o rosto sem pena pra ele não agarrar! Sem pena! Aê, só te vir, mas bem tranquilo! Isso aí, cara! Sobe, sobe! Pegou! Pegou um ali! Esses caras vêm por cima, mano! Olha o peixinho, olha o peixinho! Olha o peixinho! Olha o peixinho! Olha o peixinho, olha o peixinho! Foi da hora, mano! Passei na raia que tava na linha dele aqui, ó! Cortei a raia aqui! Eu devo ter pegado, mano! Cortei a raia aqui, ó! Pensei que tinha estourado a linha dele! Não, ele correu pra frente! Cortei a raia aqui! Olha o peixinho! Pegaram, ó! Pegaram, ó! Pegaram, ó! Pegaram, ó! Pegaram, ó! Da dormida ali, mano! Tá, caralho! Veio por debaixo pra pegar o pipão! Pegaram, ó! Pegaram, ó! Ele pegava o pipão ali! Pegaram, mano! Ele só tava ajeitando! Pegaram, ó! Tá, mano! Ele tá em minha paixinha! Já tá tudo preparado! Já tá tudo preparado!